Eu vou dar uma salva de provas a ele, neste momento, você é morador de moda de São João, vem conosco adorar o Senhor dessa noite. A paz do Senhor, povo de Deus! Eu acho que pode ser um pouco mais alto. A paz do Senhor, povo de Deus! Quando você será essa noite, eu vou dar uma salva de provas a ele. Dá uma glória a Deus, vem alto aí, irmão. Diga eu, pode ser um pouquinho mais alto. Diga eu, sou livre. Diga Satanás, não tem mais poder sobre a minha vida. Diga bem forte, diga eu, sou livre. Quanto são mil e deus, eu não vou dar Deus, vem alto aí, irmão. Para mim, irmãos, eu tive muita alegria. Eu que sou dessa cidade, estamos louvando a Deus na terça-feira. E recebeu o convite para essa abertura maravilhosa. A Kelly Trumps, uma pessoa que eu amei. E eu não preciso ser um parceirão, mas não vai ficar só aqui. Em nome de Jesus, né, Kelly? E já fizemos um vídeo, já colocamos no YouTube. E já tem vários acessos, além de mais, para esse vídeo. E para a glória de Deus, estamos aí fazendo a obra, irmãos. Então, que você não simplesmente não venha ter os seus análises técnicas. Então, você pode ter uma justiça adorada aí. Porque a ele merece a honra, a glória, a força e o louvor. Você não veio aqui simplesmente para ver uma cantora ou uma cantora especial. Mas você veio aqui porque você tem um compromisso com Deus. E você veio aqui essa noite, antes de mais nada, adorar o nome daquele que ele vive. Amém? Amém! 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 Teu sangue, leva-me além. A todos, as alunidades em que tu não for害, eu te ouço a tua voz. Fala-te em tua justiça, pela minha vida. Jesus é teu sangue. Amém! Amém! Tu avisa, mostra-me a graça, fala-te o amor que vai, me prepara para as mãos, e caminhe em paz e me rei, onde pode-se me achegar, somente perdo-sabez, que nos ava dos pecados, que nos faz restauração, nada vem do sangue, nada vem do sangue de Jesus. Que nos faz branco, somente perdo-sabez, aceito o fogo, amigo de Deus, com nada vem do sangue, com nada vem do sangue de Jesus. Tu avisa, mostra-me a graça, fala-te o amor que vai, me prepara para nós, O caminho para ele, onde pode-se me achegar, somente perdo-sabez, perdo-sabez, Que nos ava dos pecados, que nos traz restauração, nada vem do sangue, nada vem do sangue, de Jesus. Que nos faz branco, somente perdo-sabez, aceito o fogo, amigo de Deus, que nos faz branco, amigo de Deus, que nos faz branco, amigo de Jesus. Amém. Eu sou, eu sou viver, eu sou viver, nada vem do sangue, nada vem do sangue de Jesus. Eu sou viver, eu sou viver, nada vem do sangue, nada vem do sangue, nada vem do sangue. Eu sou viver, eu sou viver, nada vem do sangue, nada vem do sangue, nada vem do sangue. Eu sou viver, nada vem do sangue, nada vem do sangue, nada vem do sangue. Eu sou viver, nada vem do sangue, nada vem do sangue, nada vem do sangue, nada vem do sangue. Eu sou viver, eu sou viver, eu sou viver, eu sou viver. Amém. Amém. Amém.